Pessoal, estou saindo aqui do Pico BH aqui com a galera, agora são mais ou menos seis e meia da manhã A gente vai fazer aqui uma travessia rumo a Nova Lima, vou pegar uma trilha aqui, o pessoal botou o nome da trilha sem fim parece Eu vou mostrar tudo para vocês aqui no vídeo, só lembrando que ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva e liga o sininho Para receber notificação dos novos vídeos, olha aqui um pouquinho da trilha, que a gente vai pegar a galera A trilha lá embaixo, a galera animada aqui, bora lá Aí galera, preparativos para a trilha aqui, todo vapor, pegando os bastões aqui já Tenta ir em cima das valas, porque se cair na vala e virar para o lado, o joelho vai todo E vai mesmo Pessoal, a trilha começou agora, fica fechada aqui Olha só para vocês verem aqui, que top Estamos descendo aqui, a galera está lá na frente E eu vou mostrar tudo aqui para vocês Parece uma folha, mas é um grilo Pessoal, estamos aqui quase chegando aqui no próximo objetivo Tem uma cachoeira aqui, no meio do caminho Uma trilha bem difícil de acesso Já dá para começar a ouvir aqui o barulho de água Olha essa trilha aqui galera Música 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 André, como é que chama essa cachoeira aqui meu filho Música Como é que chama essa cachoeira aqui? I have no idea Pensar no nome para essa cachoeira então Cachoeira da trilha sem fim Cachoeira da trilha sem fim, acabou de dar o nome aqui Vou mostrar para vocês aqui a cachoeira galera Pequenininha Pequenininha Uma cachoeira da água mesmo aqui Que é o seguinte, como deu para ver aqui Aqui é uma trilha fechada, nível de dificuldade um pouquinho elevado Mas não foi a coisa mais difícil do mundo de fazer não Agora a gente vai acender uma fogueira aqui Para poder aquecer Continuar a trilha que vai ter muita água ali para frente E vai precisar estar bem quente Para aguentar Galera, vamos tentar fazer um fogo aqui No meio do mato aqui O André vai me ensinar a acender fogo ali Como é que chama o trem? Pederneira Pederneira, sei nem o que é isso Pederneira, sei nem o que é isso Pederneira, riscador Você vai aproximar ali do algodão E a fagulha Vem aqui Treina forte e fripção Três chances Vamos ver se esse pito é bom mesmo Isso Aí você mira o algodão lá Cuidado se eu não pisar na minha latinha E se eu bater nesse trem? Não, não vai bater não Eu vou abandonar o cedo Controla a mão Isso aqui Mamão com açúcar Nossa, e para fazer isso aqui? Que isso?